E as ocorrências das últimas 72 horas no Instituto Médico Legal, com Douglas Magalhães. Olho no olho, bronca na tela. Boa tarde, Cláudio Luiz, amigos telespectadores do Tolerância Zero. 13 corpos foram registrados pelo Instituto de Medicina Legal neste final de semana. Corpo de uma mulher não identificada, morte violenta por arma branca em Aracaju. Matasson Alney Dantas Barbosa, 19 anos de idade, vítima de acidente de trânsito. Foi atropelado por um veículo também em Aracaju. Vitor Souza Matos dos Santos, 21 anos de idade, morte violenta por arma de fogo em Nossa Senhora do Socorro. Maria dos Santos Bispo, 87 anos de idade, queda da própria altura na cidade de Malhador. Nilson de Oliveira, 63 anos, morte a esclarecer em Aracaju. Ivaneide dos Santos Oliveira, 51 anos de idade, acidente de trânsito em Frei Paulo. Maria São Pedro Jesus Santos, 33 anos, morte violenta por arma de fogo na cidade de Campo do Brito. Leonardo Santos Ferreira, 22 anos, morte violenta por arma de fogo na Barra dos Coqueiros. Francisco de Mendonça, 80 anos de idade, queda da própria altura na cidade de Itabaiana. Ellen Cristiano dos Santos, 30 anos de idade, morte violenta por arma branca em Aracaju. Corpo de um homem não identificado, vítima de morte violenta por arma de fogo em Aracaju. Wagner Silva Nunes, 43 anos de idade, vítima de descarga elétrica no loteamento Paraíso do Sul, no Santa Maria, zona sul de Aracaju. E Caio Rian Novaes de Aragão, 4 anos de idade, causa morte não identificada aqui em Aracaju. Portanto, 13 corpos registrados aqui no IML neste final de semana. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, do IML para o Tolerância Zero.